Amigos e amigas da Nova TV Calaucator, telespectador está acompanhando imagens do nosso Raul Maksuyama, que se dirige a 151 DP. A informação que chega à redação da emissora é que trata-se de mais uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas. Praticamente, de forma diária, temos ocorrência envolvendo tráfico de drogas. Eu não me canso de falar aqui que quem se envolve em relação ao tráfico de drogas está fazendo uma besteira muito grande. A pena é muito alta, varia de 5 anos a 15 anos. Ou seja, a pena mínima são 5 anos. Como eu explicitei aqui ao telespectador da Nova TV, por exemplo, o crime de homicídio culposo varia de 1 a 3 anos. Se você multiplica por 5, você vai ter 5 a 15 anos. Então, quem pratica o crime de tráfico de drogas, ele vai responder a uma infração equivalente a 5 homicídios culposos. Ou seja, é como se tivesse matado 5 pessoas sem intenção. É gravíssima a infração. A gente vê aí na grande imprensa, dizendo que vai descriminalizar a droga, que o Supremo Tribunal Federal está discutindo. Ele está discutindo referente ao uso, mas não em relação ao tráfico. O tráfico continua sendo crime de hondo e a pena gravíssima. Então, não vai muito atrás dessas informações que não traz a verdadeira realidade. A realidade é que Nova Friburgo, pelo menos por ano, eu não tenho a estatística, mas deve ter em torno de 400 a 500 pessoas presas por ano no Rio de Janeiro, que vão desaparecendo, que vão ficando no cárcere privado. E tenho informações, inclusive, de pessoas que saem de um regime prisional, têm tuberculose, entre outras doenças. Quer dizer, além de ficar preso, perder a liberdade, perder o contato com a família, a pessoa ainda sai com doença ao máximo. Vale a pena? Só louco para se veredar por esse descaminho. Afirmativo, Marconi. E o que está se analisando no Supremo envolve os usuários que são pessoas doentes, por isso estão buscando algum tipo de mudança. A situação envolve o distrito de Conselheiro, Marconi. A situação de hoje, agora, à noite, aqui, na 151DP, temos um casal que foi encontrado com esse casal, Marconi, 44 papelotes de cocaína. E eles também foram identificados. O jovem, o homem, de nome Augusto de Lima Carvalho, de 20 anos, e sua companheira, Mônica Silva da Cunha, de 28 anos. Ambos estão aqui na 151DP, né? Foram encaminhados aqui pelo pessoal da P2 e estão sendo ouvidos pela autoridade policial, nosso delegado aqui na 151DP. É sempre bom lembrar a importância do trabalho desses homens e mulheres, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Também temos um grande trabalho realizado pelo Judiciário aqui do município. E fica aí, mais uma vez, através da Nova TV, o pedido a todos dessa cidade que continuem apoiando essas instituições para que a gente consiga manter a lei e a ordem em nosso município e evitar situações como essa de hoje envolvendo um casal jovem, né, Marconi? Que está na traficância e está, através das drogas, destruindo e tirando a paz de muitas famílias. O telespectador acompanhou essa matéria pela Nova TV. Nosso telefone, 2522 9058. Nosso WhatsApp, 999-090701. Nosso portal Nova TV, www.novatbfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.